Caraca, o meu primeiro celular foi um... E aí é... Aí, tá... Ah, o Gabi... Mamou o Gabi... Não! Eita porra! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Pera aí, pera aí Tô rilando, viagem, tô rilando Dá uma mão aqui, dá uma mão aqui Destrói a ult, destrói a ult Não deixei essa ult dela pegar em mim, não Aí, o Mihama... Fudeu? Pegou outro aí, vai Aí, o Mihama se fudeu pra mim Aí, o Mihama Os RK botou você pra mamar, o Mihama Rapaz, ali tava cheio de... Bugou tudo pra mim Ah, mesmo viu aí Os caras ultou tudo, viu ali Não... Matou a coisa? Não... Ah, Meg não, né? Matei não Eita, Meg fudiu ainda, ué Olha aí, olha aí, olha aí Não, relaxa, relaxa, deixa ela vim, deixa ela vim Derrubou? Derrubou Oh, Hit Calma aí, calma aí O que aconteceu, véi? Não foi assim de salvo o cara não, véi Ah, era, véi, foi porque faltava 2 segundos, mas... Desses 2 segundos ela conseguiu me matar, entendeu? Filha fudida, véi Tá muito mirada, ela Ela vai rir lá, véi Não vai morrer pro gás Mambo É, pode falar sobre o velho lá Vai, vai 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 Vai Vai, vai Vai, vai Eeeeeee Uuu Pira o carro aqui Deixa eu recarregar Aaaaaa Eita! Eita! Boa Boa Eu tô pra mamar Ainda jogou comigo, não usei a ult nenhuma vez, tem que usar né, meu deus. Se você ver que vai dar merda, você usa mais. É, tem que usar, é verdade, só usa quando der merda. Fudeu o limite. Tem abrindo lá, não é? É um aqui, ó. Ah, é o limite que abriu lá, é o Dante que abriu lá. Posso ficar ali? Aê! Aê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem muito cara, velho, tem muito cara. Entra aí. Cuidado, cuidado. De boa, de boa. Tchau, tchau. 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 Tchau. 5 mil, vale o sininho. Oxe, teve um cara que atirou assim aí. Oi, eu vi. Foi mesmo. Aqui. Ah, vou morrer, vou morrer. Me puxou, me puxou, me puxou. Tá vaza, vaza, vaza. Vou vazar, vou vazar. Ah, não, estou indo pra você. Ou não? Então? Ah, me rila aí, me rila aí. O Cinta já tá vindo. Ela já usou a ult. Bora matar esses caras aí. Vem embaixo. Eles vindo. O problema é que eu tô sem muita coisa. Que merda, mano. Pecuário. Os caras vão sabalar o Ronaldo, com certeza. Vão sim, com certeza. Que merda. Poxa, cara, viado. Poxa. Mano, como assim, viado? Ah, foda-se. Beto, não é, não é. Acabou. O cara tá me curando aqui, ó. Caraca. Não, não veio pra cá, não. Não dá, não dá. Não dá pra mim fazer outra coisa. Não é mais possível que você. Te reviveram? Te reviveram? Te reviveram, não. Viado, como assim? Um cara me deu tudo aqui. Não, velho. Tem coisa que não dá pra acreditar, não. Ah, isso aí é deles, viu? Tô. Olha lá. Tô. 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 Tô por dentro de sucair. Desculpa, aposentado do carai... Cadê? Dá a interferir em mim agora que nem dodos? Puxa também. Corri, ah mano, desculpa mano, ah mano, furtou na hora certa o bagulho da Lucina, viado, eu morri, sua, faz alguma coisa a mim, malícia, calma, calma, ajuda, ah, me cair, te deu também, mano, a porra do negocio me puxa na hora certa pro cara me atingir, velho, pegou um mais cara, cuidado aí, ah, acabou minha bala, pegou mais uma espada, tem mais cara aqui, é, mano, a ult me puxou na hora certa pro cara atirar em mim, inacreditável, velho, tô muito azarão, Pior que ela vai salvar, mano, é, vai vir, vai lá, Olha ele de novo, toma, aposentado é minha vida, ah, mas viu, Aqui está você vendo? acabou a bola morri 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 vale, vale, vale